Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando que você e eu deixamos de viver? Quando a gente tem uma vida pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Sabe gente morna, que não é, não cheira nem fede. Deus vomitará os mornos. Sabe aquela pessoa que é morna, não é? Morna no casamento. E aí como é que está o casamento? Ah, ruim com ele, pior sem ele. Morna na comunidade. E aí como é que está o debate em Campinas sobre a política? Vamos levando, não é? E aí lá na prefeitura, vamos ver o que que dá, não é? E a escola, como é que está? Não sei, vamos ver, falta pouco para aposentar. Atenção, Deus vomitará os mornos. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja, para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Como eu disse, quando é a vida superficial, banal, fútil, inútil. Interessante. Há pessoas que morrem em vida, porque são banais, fútil, inúteis e não fazem a menor falta. Tem gente que nos faz, repito, uma falta imensa. Só tem um jeito de fazer falta. Para fazer falta na vida você tem que ser importante. Não confunda importante com famoso. Tem muita gente que é importante e não tem a menor fama. E tem muita gente que é absolutamente famosa e não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui agora, tem uma auxiliar de enfermagem no hospital da prefeitura do estado, que está lá tirando as escaras de alguém que está em coma há três meses. A pessoa nem sabe que está sendo cuidada. Aquela pessoa é absolutamente importante, aquela enfermeira. Tem alguém que está ajudando a cuidar do abastecimento em Campinas, que está agora numa repartição, fazendo nota de empenho, para a gente poder ter reforma na escola, poder ter via pública estruturada. Tem alguém que está numa câmara municipal, ajudando a preparar projetos. São pessoas absolutamente importantes, mas que não são de maneira alguma famosas. A fama passa, a importância fica. Só tem um jeito de ficar, ser importante. E a importância você constrói onde você está. Na família, no governo, no legislativo, numa atividade de natureza privada, numa escola. Afinal de contas, uma pessoa importante é aquela que fica nos outros. É alguém que eu levo para dentro. Já é isso que eu estou fazendo da mão em direção ao peito. Que eu levo para dentro. Quando alguém te importa, porta para dentro, importar. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro dela. Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai. E eu também. O que é que vai ficar? O que é que vai ficar que não estrague, não apodreça? E repito, não seja objeto de disputa odiosa. Isto é, o que é que você e eu fazemos que honra nossa própria existência? Claro, pode morrer professor, doutor, titular como eu. Pode morrer prefeito, prefeito. Pode morrer empresário. Pode morrer diretor de departamento. Pode morrer. Pode morrer. Tudo faz. Ou tem uma vida que não seja banal, inútil, fútil. Ou, por quê? E aí nós temos uma encrenca. Nós vivemos só 75 anos e ainda somos o animal que dorme demais. E eu conheço gente que dorme 8 horas. Você pega alguém que dorme 8 horas. Por exemplo, num dia de 24 horas, ele dorme um terço do dia. Numa vida de 75 anos, dá 25 anos dormindo. Mas tem coisas nos americanos que a gente tem que observar. Por exemplo, quando você pede uma coisa para o norte-americano, ele diz, I will do my best. Vou fazer meu melhor. Atenção. Não é uma questão de idioma, é uma questão de atitude. É absolutamente diverso. Fazer o possível e fazer o melhor. Por isso, pergunto aqui para você agora, mas não quero que você responda. Só que você reflita. Na tua atividade. Na atividade que você tem no executivo, na prefeitura, no estado. Está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo. É o teu melhor. Na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer o melhor ainda. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela não gruda em você. Com licença, professor. Ela não gruda em você e diz assim, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar ir mais gente. Doutor, por favor. Deixa eu ficar vivo mais uma semana que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus. Deixa eu ficar vivo mais dois dias que eu quero comprar mais um carro. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela gruda em você e diz, doutor, pelo amor de Deus. Deixa eu ficar vivo mais um dia. Só para eu poder abraçar o meu irmão. Com o que eu briguei faz dez anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor. Deixa eu ficar vivo mais uma semana só para eu poder brincar com os meus filhos. Eu achei que eu não tinha tempo para fazer isso. Doutor, pelo amor de Deus. Deixa eu ficar vivo mais uma hora. Só para eu poder dizer para a minha mulher o quanto que eu a amo. Porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada. O que é verdade. Sabe do que as pessoas falam na hora da partida? Daquilo que importa na travessia. E como disse um dia o grande Guimarães Rosa, o importante não é chegar nem partir, é a travessia. E a travessia você faz com outros e outras. Por isso, qual é a tua obra? Minha obra não é ser imortal, coisa que não sou. Mas é ser eterno. E eu não sou eterno. Do ponto de vista religioso, eu sou na obra que deixo. Naquilo que ajudei a fazer naquela cidade, naquela família, naquela repartição, naquela secretaria, naquele legislativo. Algo que no dia que eu partir, e eu partirei. E você também. Que eu não tenha medo de me perguntarem por que fiz o que fiz. Que eu não tenha medo de me perguntarem por que fiz o 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 que